Seguinte, senhores, para quem está com dificuldade em usar o tacômetro, esses negocinhos aqui, no Automobilista 2, e esse tacômetro de vocês usa o sistema da Virtual Matter, uma dica é o seguinte, coloquem ele no Project Cars aqui, porque vocês não vão ter a opção de usar Automobilista 2 no menu do aplicativo aqui, então vocês colocam o Project Cars aqui, selecionam ele, aí a gente vai entrar no jogo e vai nessa parte aqui, sistema, em Shared Memory, escolha um Project Cars 1, UDP Frequency e o resto aqui, coloquem desse jeito que está aqui, não vai ter erro. Aí na hora que a gente for para a pista, ele vai funcionar, segunda, terceira, quarta, se eu colocar aqui também, sexta, sétima e o próprio tacômetro na hora de mostrar o contagiro, está funcionando. Não tem erro, cara, é coisa simplesinha de fazer, demora exatamente uns 3 segundos ali para configurar e ó, funciona perfeitamente. E isso vale tanto para esses tacômetros da Virtual Matter, quanto para os dashboards que eu costumo colocar aqui também. Então se você está tendo alguma dificuldade em fazer, reconhecer, tenta essa opção, coloca Project Cars no menu, coloca Project Cars 1 naquele sistema lá de memória compartilhada no menu do AMS e show de bola, não vai ter erro, beleza? Então é isso aí, pessoal, dicasinha rápida aqui, videozinho bem curto, só para quem tiver essa dificuldade aí poder tentar essa alternativa. Falou, pessoal, tchau, tchau.